Meu, mas eu tô ansioso pra perguntar uma coisa. Manda mais, cara. A gente tá falando tudo que deu certo, né? Mas quando foi as pegadinhas que deu mais errado, que mais marcaram os profissionais? Ah, várias. Que deu ruim, você tá lá, naquizedou. Já apanhou, tipo, o caso ruim, assim, vai. Tá tendo áudio, tão escutando a gente, gente? Tá sem áudio? Tá, não é? É pegadinha com você. Mas tá o tempo todo ou só deu esse probleminha agora? Não, foi, já resolveu. Já resolveu, né? Já resolveu há muito tempo ou agora? Rapaz, não me dá susto assim não, pelo amor de Deus. O cara ainda tá com o bagulho. Eu acho que você tá cortando agora. Fala aí, as pegadinhas que deram errado, as piores. A minha teve uma pela TV. Vamos pela TV, pelo canal geral. Qual você quiser. Geral. Na TV eu fiz uma, que eu catei um Patrício. Patrício. Patrício lá pra parada, mentir. O louco mesmo pra cima dele. Falei, e aí, Joe? Tá escutando minha conversa aí por quê, Joe? Dei mesmo, eu dei sete tiros na cabeça do maluco, mano. Ah, e tem um maluco aqui escutando essa conversa. Pô, o negrão saúna um pinote, velho. E eu falei, aqui é pai, que a pouco desceu. Um quebrada. Aí desceu um quebrada mesmo. E aí, Joe? Você tá querendo apavorar aí? Eu falei, ó, peraí, peraí que tem um pé de breque aqui. Pé de breque, irmão? Aí eu amarelei, mano. O cara falou um sermão pra mim, eu só virei pra câmera. Aí, João Kleber, ó. Aza caiu, viu? Aí eu amarelei. Você falou, ó, isso aqui é pegadinha. Eu ia até explicar pro maluco. O maluco me deu um sermãozinho, hein? Não, 220. Te deu 220. Eu acho que já não tem jeito. O maluco é gueto, o gueto original. Não tem jeito. Não é o chopp. É o final. É o final do negócio. A produção trocou ideia com o cara. Depois que eu fui lá, eu falei, o irmão, é, mas para com essas ideias aí, viu? Eu falei, tudo bem. E o cara continuou. Tudo bem, querido, irmão. É, aqui é daquele jeito, não tem pegadinha aqui. E contigo, Neto? Ah, já me fodei também. Uma mina já quebrou meu nariz. É, ele se fodeu. Que isso, cara? Ele tem problema até hoje. É muito mais bonito que nem. A gente divide hotel. A gente tá meio cruzando o caminho grande. Ninguém deu nada pra morena. Ela fazia Muay Thai, né? A mina era do Muay Thai. Deu uma só, mano. Ela só virou e deu. A gente tava gravando a pegadinha de beber e ir pro santo, né? Aí, qual que é o santo? Jogar e jogar água na mina, né? Era eu com o cabelo dela. O cabelo dela virou e deu. Uma só. Caiu o local, né? Caiu. Caiu o hospital. Quando eu levantei, tava só melado. Aí, quando entrou todo mundo, aí me levaram pro hospital. A mina, desculpa, tal, não sei o quê. A outra minha pela TV foi com as que eu perdi a visão. Que é a pegadinha prato do dia e prato da noite. Chegava no maluco, o papai, pôs, ó, senhor. Tava um prato com o sol desenhado. Falta o roteiro. Fala, o que é isso aí? O prato do dia, você não tá vendo aí, não, mano? Ô, mano, eu quero comida. Ah, tá bambulho de carro. Tava com o prato com a lua. Olha, o prato da noite. Pô, pô, pô. A mina soltou o prato dele aqui. Nossa, velho. Quebrou. Podem pesquisar aí no YouTube. Prato do dia e prato da noite no YouTube que vocês vão ver eu saindo do hospital. Já fomos presos. Quase perdi a visão. Que isso, presos? E fomos presos. Doze horas, né? Ficamos doze horas. Mas pra ficar mais bonito eu falo que fui preso, né? O seu nome é Léo Chile? Eles ficaram doze horas no Chile. Mas no Chile, no Chile não. No Chile não. No Chile não. Mas aí a gente quer tomar graça. Deu ibope, deu ibope. Deu ibope. Esse BTzão já levantou, já levou focalizando. Deu. Aí ficaram famosos. É, aí estourando. Mas por quê? Mas o mais gostoso é chegar lá nos investigadores. E aí, neguinho, cê é forgado, né? Hoje está comigo, viu? Eu falei, tamo de outra polícia. Mas por quê? Nós estávamos gravando de polícia. Estava com simulato. Lembra da época do japonês da federal? Lembro. Eu era o africano da federal. Pá, sobretudo. Pá, só no comando. E cheio de capanga do lado. Os meninos com simulato mesmo. Roupa da federal. Roupa da federal. E qual que era a minha missão com os caras, né? Que eu sou o chefe. Nós íamos fazer a operação carne... Não era... Operação, né? Primeiro nós íamos pegar o açougue. O açougue. Leva jato. É leva jato. Nós íamos vir com o extintor. Aí eu, Pacha, cheguei lá pra tudo bem. Federal. Beleza? Sou africano da federal. Aí nós estamos com a operação carne podre aí. Vamos dar uma olhada aí nesse barco. Daqui a pouco, Deus gravando em frente da delegacia. Daqui a pouco, Deus gravando em frente. Daqui a pouco, Deus gravando em frente. Saiu. De frente. De frente. De frente o distrito. Mas também vocês pediram. Olha os policial, né? Todo mundo dissima o laco. Olha! Que bonitinha a roupa deles. Olha! Virei o chefe. Quem que eu responsava aqui? Eu já virei. Ele é africano que manda. Esse aqui é o cara que manda, né? Todo mundo lá pra dentro. Pera que ele não tava, né? Ele rodou junto. Você não tava de vestido, né? Tava só de sobretudo lá no horde. Eu dava horde. Eu dava horde, né? Todo mundo. Acho que era o Euzuki, o Levi e você, né? É. Aí ficamos lá doze horinhas. A rede de TV ir lá e resolver. É. Essas são as bochinhas que dão. Meu Deus do céu. Mas já aconteceu também em Barueri que pegamos... Esse dia foi tenso. Esse foi foda, velho. Esse eu tranquei. Só que assim, a gente já tem uma experiência de ter uma leitura sobre a pessoa. Se você tá bem humorado. Já consegue. Consegue ter. Na época, eu não tinha, mas eu já vi que ia dar merda. Porque o cara falou, vai nesse maluco. Falei, mano, ele não... Não vai nesse maluco. Aí eu, de Dorival, falei, vai chover. Vai chover. É verdade. Aí vi um cara atrás e jogava água, entendeu? Aí eu falei, não falei que ia chover? Mas jogou água no cara, maluco. O maluco falou uma porrada. Foi uma pegadinha, mas falou uma porrada. Só que pro cara que jogou. E eu tava de boa. Ele não tava com raiva de mim. Aí chegou... O diretor, na época, era outro cara que entrou e quis apavorar o cara. É, mano. É pegadinha, não sei o que. Tá bom. Desceu, mano. Um maluco com mais uns quatro caras, tudo armado, né? Uh! É porque vocês faziam a quebrada também, né, meu? É. E meu cunhado era a polícia. Ele também fazia pegadinha. Ator também era a polícia na época. Ele falou, mano, esses caras vão aguentar nós. Esses caras vão pegar nós. Todo mundo saiu correndo pra van, meu. Entramos na van, correndo pra caralho. Vamos pra outro lugar e aí os caras atrás. Nossa, mano. Tá triste. Ele falou, ó, enquanto esse pau não pedir desculpa pra mim, a gente vai ficar seguindo vocês. Pup! Aí o cara pediu desculpa. É, mano. Teve uma também que ele foi ligeiro. A gente tava na Silva Romero. Ah, essa foi fora também. Ele de Dorival, de doidão. É uma palma dele. Ele leu o cara, mano. Mano, esse de horrível pra caramba, aquele cató, ele tava com uma arminha de água. E ele foi pra cima do cara assim, só que ele fez bem assim, a hora que ele viu o canhão do cara, de polícia. Aí ele fez assim, ó, a hora que ele foi pra cima do cara, não era pra você. E virou. Eu saí de cena, pai. Não aguentei. Falei, você viu a cintura dele? Eu falei que não era pra ele. Não. Não.